No terminal do Livramento, na zona sudeste de Teresina, movimentação tranquila durante o primeiro dia de aplicação da dose de reforço para quem tem 40 anos ou mais. Nesta segunda, o público-alvo foram os idosos com mais de 60 anos. Quando soube do início da vacinação, o seu Guido veio logo garantir a dose extra. Eu tomei as duas doses da Coronavac e agora foi da Pfizer. É para evitar pegar a doença, a Covid, e até mesmo para evitar que espalhe o vírus. Porque quanto mais vacinado, menor a circulação do vírus. Além das pessoas com 40 anos ou mais, a vacinação ficou disponível também para servidores da segurança pública. É o caso do Diego, que é policial militar e agora se sente mais seguro para exercer a profissão. Agora vai ficar mais imunizado com essa terceira dose e agora a gente vai poder atuar melhor perante a sociedade, prestar um melhor trabalho agora com aquela segurança de estar imunizado agora. Para melhorar a questão da sociedade, também para os idosos, pessoal que tem comorbidade, vai ficar uma coisa mais segura para todos. A programação da vacinação para as pessoas que têm 40 anos ou mais segue até a próxima sexta-feira. E em cada dia da semana, uma faixa etária específica será imunizada. Nessa terça, é a vez das pessoas com 55 anos ou mais. Quem tem 50 anos ou mais, a imunização deve acontecer na quarta. Já para quem tem 45 anos ou mais, a vacinação acontece na quinta-feira. E na sexta, quem tem 40 anos ou mais deve ser imunizado. O seu Domingos, que recebeu a vacina, está agora avisando todo mundo de que tem que tomar a dose de reforço. Eu vinha até sem saber que ia dar certo, mas graças a Deus deu. Todos que falaram comigo e eu falaram com ele, eu digo, rapaz, vá que a hora é essa e vamos chegar no fim, se Deus quiser.